Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, como há pouco eu dizia, nós abrimos já, coisa que não acontecia há mais de 20 anos, o concurso para 240 oficiais de registros e 50 conservadores, concursos que está a andar a bom ritmo. Para além disso, para além destes profissionais, nós abrimos também mais 100 lugares para técnicos, no fundo, que vem por via do PRR e para ajudar, precisamente, a concretizar. Ou seja, fizemos aqui também um outro reforço. Já agora, também, respondendo há pouco, alguém aventava aqui que não havia interessados atendendo, de facto, à falta de atratividade desta carreira. Bom, eu aproveito para dizer que nós tivemos 4.700 candidatos para ocuparem estas funções. Portanto, se isto não é atratividade, bom, então dificilmente poderei saber o que é atratividade. Porque 4.700 pessoas candidatas a estes lugares, parece-me que, de facto, houve interesse, desde logo, também pelo dinamismo do Instituto de Registro de Notariado e pelo desafio. Porque o Instituto de Registro de Notariado tem também aqui, nas várias valências que faz chegar às pessoas e às empresas, tem tido também aqui uma grande dinâmica de transformação digital que também é preciso aqui sublinhar. E, portanto, Sra. Deputada, nós estamos a fazer esse reforço e vamos continuar a fazer esse reforço. Já agora, deixo-me também fazer uma precisão, que é o Instituto de Registro de Notariado não ficou responsável pelas renovações das autorizações de residência. Ficou responsável pelo front office das autorizações de residência. Ou seja, quem vai fazer o trabalho de análise e de decisão não é o Instituto de Registro de Notariado. O Instituto de Registro de Notariado foi, como foi a área da Justiça, solução para esta questão. Isto é, nós disponibilizámonos para podermos fazer o front office, para podermos chegar lá onde não havia, de facto, a possibilidade deste serviço ser prestado. E, portanto, aquilo que sucede é que há aqui, de facto, o front office que é feito, mas não a parte da decisão das autorizações de residência e a sua apreciação. O que faz toda a diferença, porque uma questão é gerir o front office, questão bem diversa, é gerir a parte da decisão. E, portanto, era isto que eu também gostava de sublinhar. E foi para isto que nós recebemos também mais pessoas.